Um poste caiu numa rua do bairro Cidade Alta, aqui na cidade de Campo Mourão. Não se sabe ao certo o que aconteceu. Possivelmente, uma árvore teria caído sobre a linha de transmissão. O poste ficou atravessado na rua, impedindo o trânsito naquele local. E para piorar, o padrão de uma das casas também foi derrubado com a violência da queda, deixando sem energia elétrica a residência referida. Para surpresa do morador, que quando chegou em casa, teve que ficar do lado de fora, já que o portão é elétrico e não pôde ser aberto até o final dos trabalhos de reparo. Uma equipe da Coppel esteve no local, atendendo rapidamente a solicitação e deixando tudo em ordem. As causas não são conhecidas, mas o fato é que na rua Michel Pablo, no Jardim Cidade Alta, um poste caiu, danificando o padrão elétrico de duas casas. Nós estamos aqui com o morador e vamos conversar com ele. Chegou do trabalho agora, Fernando, e encontrou a sua casa sem energia elétrica e o seu padrão caído por cima do seu muro. Sim, é. Cheguei do trabalho, deparei já com o poste caído sobre a cerca, portão eletrônico, não tem como abrir, não tem como entrar por enquanto. Esperar a Coppel arrumar, né, uns danos. Agora você tem que esperar do lado de fora e sem saber o que está acontecendo lá dentro da sua casa. Isso. Utensílios elétricos ligados, geladeira, freezer, televisor, micro-ondas. Tem aparelhos lá ligados. E agora você tem que esperar para ver que solução que a Coppel também vai dar a respeito dos danos materiais causados na sua residência. Esperar ali fazer o trabalho deles, né, e daí depois que eles terminaram, a gente vai ver o que tem de algum dano, alguma coisa assim, né, e daí ver o que eles podem fazer para ressarcir ou fazer alguma coisa para ajudar a gente. Uma surpresa desagradável, né? Ah, é desagradável porque sexta-feira, tarde, chega de serviço, quer tomar um banho e... Cheio de plano para o final de semana. E um poste cair em frente à casa, ali não dá para entrar, né, complicadinho. Aparentemente uma árvore teria caído sobre a rede elétrica e derrubado o poste, o que causou os danos. Agora o pessoal da Coppel que atendeu a ocorrência, primeiramente vai restaurar a energia elétrica no local para depois, então, responder aos danos causados aqui na casa dos moradores que sofreram, sem dúvida, algum prejuízo.